O curso da Milene, para mim, significou mudança. Através do curso, através das aulas da Milene, eu tive capacidade de compreender o mundo de uma outra maneira e conseguir mudar, mudar enquanto é tempo. Então, essa é a palavra que resume todo o curso dela. E a partir desse curso, a partir de ter vivido esse momento com a Milene, eu tenho certeza que a minha vida se modificou e muito. E, além de mudança e transformação, é poder. Então, acho que todas essas palavras resumem o que é o curso da Milene e o que é a PNL. Eu acredito que esse curso deveria ter até na escola, que a Milene deveria dar aula até na escola, porque a transformação que acontece a partir desse curso aí é algo tão forte que, como é que eu me pergunto, como é que eu não fiz esse curso antes? E aí E aí